Música Boa tarde, agora são 5 horas e 13 minutos. Hoje é quinta-feira, 11 de julho de 2013. Começa agora mais uma edição do Giro. Trabalhadores de vários sindicatos de Belo Horizonte estão paralisados e em protesto pelo Dia Nacional de Lutas. Desde a manhã de hoje, os postos de saúde estão funcionando em escala mínima e fazendo somente atendimento de urgência. O sindicato dos professores também aderiu ao movimento, mas segundo a Secretaria Municipal, somente 27 das 189 escolas municipais estão fechadas. No momento, os ônibus estão circulando normalmente. Já no metrô, nenhum trem circulou hoje. Ontem, a CBTU ajuizou uma ação cautelar no Tribunal Regional do Trabalho. A liminar determina que o metrô funcione em escala mínima nos horários de pico, com 50% dos trens circulando. Em caso de descumprimento, a multa será de R$ 5 mil por dia. O sindicato de metroviários já foi notificado, mas decidiu por não cumprir a notificação. Poeta, músico, pintor e escultor, Leonardo da Vinci, conhecido mundialmente por pinturas famosas, como Mona Lisa e Santa Ceia, foi também um grande cientista. E Belo Horizonte está recebendo várias obras e invenções do artista. Joana Souza foi conferir essa amostra. Mais de 50 invenções construídas pelo pintor, inventor e cientista Leonardo da Vinci formam a exposição inédita em BH, As Máquinas de Leonardo da Vinci. Para falar mais sobre a exposição, eu converso agora com a gerente de marketing, Flávia Lousado, aqui do Diamond Mall. Flávia, qual é a proposta da exposição? O que as pessoas vão encontrar aqui? Então, como você disse, as pessoas vão encontrar mais de 50 máquinas do Leonardo da Vinci que estão divididas em quatro temas, hidráulica, mecânica, voo e guerra. Essas são réplicas desenvolvidas por um artista italiano, um estudioso do Leonardo da Vinci, e essa exposição já rodou o mundo e é inédita agora em Belo Horizonte. E aqui na exposição tem algumas invenções que são interativas, né? Como é que é isso? Sim, tem algumas invenções que são interativas, então você consegue interagir para ver como é o funcionamento da máquina, como ele pensou e como ela funciona. Você pode mexer na máquina mesmo. Então, o visitante que quiser vir aqui é gratuito durante o funcionamento do shopping, não é isso? Sim, de segunda a segunda, de 10h às 22h, e tem algumas turmas guiadas para escolas. As inscrições podem ser feitas através do nosso concierge, e a exposição está super bacana, e tem muito conhecimento, acho que vale a pena vir. Tá bom, muito obrigado pela entrevista. Jonas Souza para o Giro. Obrigada, Jonas. Esta edição do Giro fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com outras informações. Você continua acompanhando a reprise do programa Revista. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho